Oportunidades que ele não tenha que fazer nenhum tipo de investimento, que ele não tenha que investir em estoque, que ele não tenha que investir em funcionário, que ele não tenha que contratar mais gente, que ele não tenha que contratar uma loja maior, que ele não tenha que gastar com marketing para fazer venda. Você conhece empresários, empresários conhecem empresas, com certeza você aí na sua cidade, você já foi na padaria, você já foi numa loja de roupa, você já foi numa loja eventualmente comprar uma cama para você dormir, um travesseiro, uma fronha, você já foi em alguma loja de roupa comprar blusa, comprar tênis, comprar meia, se você tem um celular na mão, você foi numa loja comprar esse celular, concorda comigo? Para para pensar o seguinte, será que os donos dessas lojas aí que estão na sua cidade, será que eles estão sabendo das oportunidades que tem no mercado de vendas para o governo? Será que esse empresário, ele precisa aumentar o faturamento dele? Será que ele precisa ter mais venda? Imagina só, você chegar para o empresário e apresentar um mar de oportunidades para ele, oportunidades que ele não tenha que fazer nenhum tipo de investimento. Que ele não tenha que investir em estoque, que ele não tenha que investir em funcionário, que ele não tenha que contratar mais gente, que ele não tenha que contratar uma loja maior, que ele não tenha que gastar com marketing para fazer vendas. Eu como empresário, se alguém viesse com uma proposta dessa, eu com certeza, eu pararia o que eu estava fazendo para ouvir. Porque todo empresário está sempre preocupado em aumentar vendas, em vender mais, e vender mais para quê? Para conseguir pagar as contas e ter lucro. Lógico, essa é a lógica do mercado. Então quando você apresenta as oportunidades para esse empresário, ele fica encantado. E é muito comum isso acontecer em empresas que não estão tatuando no mercado de vendas para o governo. É mais comum do que você imagina. Acredito que às vezes até mesmo, antes de você me conhecer, você não sabia que esse mercado existia. E agora você já sabe que ele existe e você não consegue mais desver o que você já viu. Você não consegue mais apagar da sua mente, ah, não, não quero ver mais esse mercado. Toda vez que você sair na rua agora, você vê uma ambulância, você vai pensar, nossa, isso aí foi licitado, tem alguém vendendo. Você viu o carro da polícia, nossa, isso aí foi licitado. Você viu um poste, você viu o cara fazendo manutenção, você viu uma escola pública, uniforme, você já sabe que aquilo é licitado. E se é licitado, tem alguém vendendo. Acorda comigo. Tem alguém vendendo aquele produto. E por que não, você com a sua empresa, ou um amigo seu, um empresário amigo seu que tem uma empresa, por que não você fazer esse cara ganhar esses negócios? E eu vou explicar um ponto muito importante para você, eu já fiz até uma introdução, que é o seguinte. O empresário, nós, nós seres humanos, nós sempre estamos buscando duas coisas. A primeira delas, que eu vou falar aqui, é o prazer. Nós sempre estamos buscando ter ganhos, ter coisas que nos fazem felizes. Às vezes, por exemplo, ganhar mais dinheiro, você está buscando prazer, você está buscando ficar feliz, vamos colocar assim. Você está buscando uma coisa que te faça bem. Às vezes, uma grande oportunidade para o empresário é exatamente essa, é a busca pelo prazer. Ele não conhece o mercado, ele não sabe que o governo faz as compras através da internet, ele não sabe do pregão eletrônico, e não conhece o mar de oportunidades que tem. E quando você chega pra ele com o mar de oportunidades, você fala o seguinte pra ele, olha, está vendo essa oportunidade aqui? Eu vou apresentar algumas pra você daqui a pouquinho. Tem uma muito curiosa aqui, que é de celular, eu vou mostrar pra você. Está vendo essa oportunidade de celular aqui? Se você conhece um cara que vende celular. Está vendo essa oportunidade? Por que você não está participando? Me fala aí por quê. Ah, mas eu não conheço, eu não sei como é, é difícil. Olha, eu sei o passo a passo que você tem que fazer pra ganhar essa oportunidade aqui. Oportunidades iguais a essas tem todos os dias. E aí, quando você for pra uma abordagem com o empresário, quando você for prospectar o empresário, o que você tem que fazer? Gerar valor. Tudo é geração de valor. Mas gerar valor em que sentido? Apresentar oportunidade pra ele, pro cara ficar lá, Nossa, caramba, me fala mais. Como que eu faço pra entrar nesse mercado? Como que eu faço pra ganhar isso aí? Como que eu faço pra aumentar o faturamento da minha empresa dessa forma? Então, por exemplo, o caso do celular. Todos os anos, existem várias e várias compras de celulares. Então, quando você estuda o mercado, você vai apresentar pra esse empresário que não está participando das licitações. Ele já atua lá no mercado dele, ele já atua vendendo pra pessoa física, eventualmente pra alguma pessoa jurídica, mas ele não está nesse mercado. E ontem eu mostrei pra você o tamanho desse mercado. É um mercado que movimenta mais de 300 bilhões de reais todos os anos. Com todos os tipos de compra. Então, quando você chega pra esse empresário e fala isso, com certeza, tá? Com certeza, ele vai querer te ouvir. Ele vai querer uma atenção sua. Porque você vai fazer com que ele aumente o faturamento dele sem ter com que ele gaste mais. Sem ter com que ele gaste com estoque. Ontem eu falei sobre isso com você, que é a metodologia de compra. Ele não vai precisar gastar mais pra fazer as licitações, pra participar das licitações. Ele não vai precisar ter estoque. Ele não precisa contratar mais ninguém. E isso, pra qualquer empresário, é um sonho de consumo. Eu, como empresário, é meu sonho de consumo. Por isso que eu só trabalho com o governo. Então, o que é que você vai fazer? Qual o cenário que você vai criar pra esse empresário? Um cenário de prazer. Olha, tá vendo a oportunidade aqui? Poxa, você não tá participando? Imagina só isso aqui. Você ganhando essa cotação aqui sem ter que gastar mais, sem ter que contratar mais funcionário, sem ter que, eventualmente, aumentar a sua loja. Imagina só você. Você, eventualmente, você vai ter uma loja de materiais de construção. O que é que você precisa ter? Você precisa ter a loja, os funcionários. Você precisa ter o estoque dos produtos que você vai vender. Senão, o cliente vai chegar na sua loja. Ah, eu vim comprar aqui um saco de cimento. Olha, o saco de cimento eu vou te entregar daqui a 20 dias. O que é que o cliente vai falar pra você? Olha, obrigado. Vou ali no concorrente que vai me entregar agora. É assim que funciona. Então, você tem que gastar pra ter o estoque. Você tem que gastar com o funcionário, com o espaço físico. Aqui, ó. Você vai vender primeiro. Você não precisa gastar com o estoque. Você precisa comprar o produto. Primeiro, você vai fazer a venda. Depois, quando chegar o empenho, você faz a compra. E aí, depois, você lucra. Quando você apresenta esse conceito aqui, ó. Pra esse empresário que não tá atuando no mercado. Quando você apresenta esse conceito pro empresário que não tá atuando no mercado. Cara, é o que ele quer. É o que ele quer. Ele vai falar, me fala mais. Como que eu faço pra você fazer esse trabalho pra mim? Esse é o efeito que acontece. Então, você tem que saber, lógico, o passo a passo. Você tem que saber como as coisas realmente funcionam pra você saber se vender e vender o mercado a oportunidade da forma certa. E quando você gera um valor pra esse empresário, quando ele te contrata, quanto mais você vai participando, mais você vai ganhando, mais ele vai querendo. E uma coisa eu te falo. Empresário conhece empresário. Empresário conhece empresário. E quando o empresário, ele vê uma grande oportunidade, algo realmente fascinante, ele fala pro outro. Ou então, quando ele começa a crescer muito, um amigo dele sempre é batata. Sempre vai perguntar, olha, como é que tu tá fazendo isso? E aí ele fala, não, eu tô vendendo assim, assado. Olha essa oportunidade. Quem tá me fazendo, por exemplo, é o Rodolfo. O Rodolfo tá fazendo aqui as minhas licitações. Conversa com ele. Às vezes ele faz pra ti e pronto. Vai ganhar mais um cliente. E esse cliente, você fazendo um bom trabalho, vai te indicar outro cliente, vai te indicar outro cliente, vai te indicar outro cliente. Então, quando a gente pensa em empresas que não estão atuando nesse mercado, a gente pensa em trazer. Beleza? E aí, no caso, quando a gente pensa no outro cenário, as empresas que já participam desse mercado, o que você vai apresentar pra elas? Fuga da dor. Hum, fuga da dor. Rodolfo, me explica melhor o que é fuga da dor. Imagina só o seguinte. Você tá olhando aí as oportunidades pra sua empresa, certo? E aí você vende equipamentos esportivos. Mesa de ping-pong, bola. É o seu produto, é o seu negócio. E aí você foi participar de uma cotação. E aí você tá lá participando da cotação e a cotação acaba muito rápida. E você não ganha. Como é que fica o seu sentimento? Às vezes você tinha preço, você tinha pensado na estratégia, só que foi muito rápido o negócio. Qual é o seu sentimento? Cara, é um sentimento de dor muito grande. Se você pensa, nossa, perdi esse negócio que eu não podia ter perdido. Vamos supor que o seu menor preço fosse mil reais e fechou por três mil reais. Você deixou ali, você deixou de ganhar. Você não perdeu. Você deixou de ganhar dois mil reais a mais da margem que você teve, do lucro que você já teria com mil reais. E isso é uma dor muito grande. É uma dor muito grande. É por isso que eu tenho clientes que eles me pagam só pra eu participar das licitações. Por quê? Porque você vai colocar ali pra bater o pênalti. Imagina essa cena. Final da Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo lá. O time que você tá jogando nunca ganhou uma Copa do Mundo. E você vai bater aquele pênalti. Você vai escolher quem vai bater o pênalti decisivo. Você é o técnico do time. Aquele pênalti que se você fizer o seu time ganha e se você errar o seu time perde. Quem você vai botar pra bater esse pênalti? Você tem duas opções. Ou você vai colocar o presidente do clube. O presidente ali do seu time. Aquele cara que nunca treina pênalti. De vez em quando ele joga ali bola com os amigos dele no final de semana. Mas vamos colocar assim um perna de pau. Ou você vai colocar o artilheiro da sua seleção. O cara que tá ali todo dia treinando pênalti, treinando pênalti, treinando pênalti. Quem você vai colocar pra bater esse pênalti? Se você for como eu tenho certeza que você vai colocar o artilheiro do time. E é exatamente isso. A minha rotina todos os dias eu tô participando de licitações. Todos os dias eu participo de licitação. Então eu tenho conhecimento estratégico. Eu tenho além do ferramental que eu utilizo que eu sigo a pregão eu tenho todo conhecimento de estratégia de metodologias de como entender ali como você entra na cabeça do seu concorrente pra saber o que ele tá pensando o que ele tá fazendo. Então você tem toda uma estratégia pra ganhar uma licitação e é por isso que eu tenho clientes que me pagam somente pra eu participar da licitação justamente porque eles tão fugindo da dor de perder um negócio. Imagina você perdendo aí um grande negócio seu. Aquele negócio que você não poderia perder. Imagina você perdendo. Nossa, você tem um sentimento de dor muito grande. E quando você acha uma empresa que tá nesse cenário o que que você vende? O que que você vende? O que que você compra? Por exemplo, você cortou o braço tá ali uma dor nossa, meu Deus meu braço tá sangrando o que que você vai comprar ali? Você vai comprar um curativo você vai comprar um mertolate mertolate não arde mais hoje mas você vai passar um mertolate ali vai passar um curativo ufa, pronto agora eu tô bem agora eu vou ficar bem né, tô bem não vou ficar bem e é exatamente isso que você vai vender no caso a empresa ela tá com uma dor muito grande ela tá com vamos colocar assim ela tá com o corte aberto tá ali sangrando falando ai meu Deus eu perdi esse negócio eu perdi esse negócio o que que você faz? Você vende o mertolate e o band-aid que é exatamente você vender a sua assessoria você vender o ferramental que você conhece você vender as estratégias que dão certo nesse mercado então quando você pega empresas que já estão participando você vai vender exatamente o que vai tirar a dor delas pensa nisso né você acabou de perder um grande negócio você acabou de perder o negócio da mesa de ping pong por exemplo você como empresário você acabou de perder a cotação das mesas de ping pong do material esportivo e eu chego pra você e falo o seguinte olha eu tava dando uma olhada aqui eu vi que você perdeu mas você poderia ter ganho se você tivesse utilizado essa e essa e essa estratégia assim assim assada eu posso te ajudar no próximo negócio a gente pode fazer um negócio aqui que fique muito bom pra você até pra você ganhar confiança no meu trabalho na próxima oportunidade que você for participar eu vou te dar todo o auxílio eu vou até participar por você eu não vou cobrar nada agora pra você eu só vou cobrar se você ganhar se eu fizer você ganhar essa cotação você me paga um valor você tá fazendo uma oferta irrecusável o cara não tem como recusar primeiro que ele vai pensar nossa como é que o Rodolfo chegou aqui até mim ele viu ele estudou ele se preocupou nossa ele viu aqui que eu podia ter ganho nossa é verdade olha se eu tivesse feito isso 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 como ele falou caramba eu nunca pensei nisso Rodolfo me fala mais sobre isso aí você vem com uma oferta dessa o cara pensa nossa muito bom por que não aceitar uma oferta dessa não tenho nada a perder só vou pagar o Rodolfo se eu ganhar se eu não ganhar ele vai usar as estratégias dele vai usar as ferramentas dele hum eu não tenho nada a perder quem tem a perder é ele então ele se garante então quando você faz uma oferta recusável para o cara que está fugindo da dor é batata então tem esses dois cenários aqui e para ambos os cenários você tem que estudar mercado você tem que estudar concorrente e eu vou voltar aqui para baixo agora eu vou mostrar exatamente como você faz isso com o SIGA lembrando que a cotação ela tem um horário para começar e ela tem um horário que é o aviso de iminência que pode acabar a qualquer momento esse aqui é o horário que ela acabou e dessas cotações aqui eu achei uma aqui muito interessante foi essa bem aqui aqui compra de mesas de jogos até você pode pensar nossa mesa de jogos governo compra isso compra compra isso e eu vou te mostrar o que mais que ele compra que as vezes você pensa meu Deus que coisa e se você está curtindo esse conteúdo não esquece de compartilhar não esquece de dar aquela curtida aqui no vídeo depois eu conto eu conto quantas pessoas tinham online e quantas curtidas eu recebi então não deixa de dar essa curtida beleza então a gente vai dar uma analisada nessa cotação aqui de compra de mesas de jogos a UASG lembrando o UASG dela é a 153015 a UASG é como se fosse o CPF da cotação se você utilizar esse número aqui de UASG e esse número de cotação você sempre vai chegar nessa cotação dessa UASG beleza e o que acontece eu vou dar uma olhada ela está encerrada aqui eu vou dar uma olhada aqui no relatório da cotação relatório é onde tem todo o histórico a gente consegue ver quem participou quem não participou o preço que o órgão queria pagar aqui nós temos todas essas informações mas eu já quero te dar uma informação importante essa cotação ela foi muito rápida foi relativamente rápida porque ela ia se encerrar às 17 horas e nesse período 17 horas começa o período de aviso de iminência que é quando a cotação pode acabar a qualquer momento até ele fala aqui na sequência aqui tem os pontos da cotação mandar por e-mail blá 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 prazo ou proposta mandar tudo certinho beleza vamos dar uma olhada aqui no item 1 o que o órgão estava querendo comprar ele estava querendo comprar mesa de tênis de mesa mesa de ping pong o órgão compra mesa de ping pong compra está aqui comprando quatro meses de ping pong o valor de referência 2.100 quem ganhou ganhou a 3.057 muito provavelmente o que vai acontecer o órgão vai negociar preço ainda item 2 mesma coisa e eu estou achando que ia captar nesse preço mais alto porque foi muito rápido não deu tempo para o pessoal dar o lance eventualmente no item 3 a mesma coisa o órgão queria pagar 3.600 e fechou por 5.200 aqui aero rocket aero rocket eu acho que é aquela mesa que faz ping, 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 ping mesa de totó então o órgão estava querendo comprar quatro meses de ping pong quatro meses de totó e duas meses de aero rocket onde que é isso aqui vamos ver Centro Federal de Educação de Tecnologia às vezes é lá para o centro de educação beleza vamos dar uma olhada em quem participou aqui nós temos todas as empresas que participaram a Spencer Comércio Mirazab KSM vamos dar uma olhada aqui no resultado vamos ver quem efetivamente ganhou esse negócio olha só que interessante quando eu olho essa parte aqui dos lances eu já começo a entender alguns pontos aqui no caso para esse item quem ganhou foi a 27 vou olhar o CNPJ 27 494 420 vamos ver aqui quem foi 27 494 27 27 494 420 é isso perfeito então quem ganhou aqui foi a Soares Comércio Comércio e Licitações interessante pelo nome dele às vezes o cara já participa está focado em licitação interessante aqui o Soares mas nesse caso lembra nesse caso aqui nós estamos prospectando uma empresa que participa se você fosse procurar um cliente essa é a ideia que você tem que seguir eu vou ligar para o Soares que ganhou a cotação não não vou ligar para o Soares eu vou ligar para o segundo colocado vamos ver quem foi o segundo colocado aqui 27 520 Autêntica Dias Comércio e vamos dar uma olhada aqui agora como que foi a disputa vamos olhar os horários então a Autêntica ela deu um lance às 17 4 51 e a Soares às 17 4 59 e se encerrou às 17 5 então o que aconteceu aqui a Soares deu um lance ali no finalzinho e conseguiu levar às vezes aqui o o cara da da Autêntica ele estava dando um lance eventualmente na mão estava participando na mão aqui da disputa e vale a pena entrar em contato com ele porque com certeza tá com certeza pelos valores aqui por exemplo 3.058 para 3.057 a gente está falando aqui de 48 centavos com certeza a Autêntica tinha mais margem para abrigar aqui às vezes o que faltou foi uma estratégia de participação às vezes o que faltou foi uma ferramenta adequada para ele estar participando da cotação e aí o que você pode fazer beleza achei interessante vou entrar em contato com a Autêntica aqui no Siga pelo CNPJ você consegue pesquisar o CNPJ então já fiz a pesquisa aqui deixa eu mostrar aqui para você onde que é você vem aqui analisar a empresa já consegue ter acesso a várias informações a e-mail a telefone de contato você consegue ver quanto que ela já recebeu de recursos federais isso aqui é um forte indício que ela participa de licitação então às vezes ela precisa de uma estratégia diferenciada e de participação não vou clicar em outros pontos que aí quem que a gente vê o Siga depois pode dar uma fuçada e aqui a gente consegue ver todos os pregões que ela participou consegue ver o resultado dos pregões e consegue fazer uma pesquisa isso aqui vou até voltar a olhar nos seus olhos isso aqui é muito forte isso tem um valor muito grande quando você vai prospectar um cliente porque você consegue gerar muito valor para ele em vários sentidos nos pregões que ele deixou de ganhar nas estratégias que ele poderia estar utilizando nos pregões que ele poderia estar ganhando eventualmente você pode começar a pesquisar as cotações os pregões que ele deixou de ganhar eventualmente ele foi chamado no negócio não viu e perdeu então você consegue analisar muita coisa você consegue fazer vamos colocar assim um CSI a gente até costuma brincar que isso aqui é como se fosse um Netflix você começa a pesquisar você pesquisa 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 e chega num ponto que nossa você mapeia todo o mercado para a empresa e aí você começa aqui dentro do Siga a prospectar uma empresa para quê? para você fazer o cara fugir da dor lembre-se disso no caso a gente está prospectando uma empresa que já participa então é fuga da dor se você conhece agora a gente vai olhar as cotações que saíram no dia de hoje e se você conhece a empresa eventualmente uma empresa que não participa da licitação você vai fazer a busca pelo prazer no empresário aí você vai apresentar um cenário para o cara onde ele possa ganhar dinheiro sem necessariamente aumentar estoque sem necessariamente contratar mais gente então você vai levar um cenário onde ele consiga ganhar mais que é a busca pelo prazer que é o que o cara que não está nesse mercado vai querer vai querer aumentar ganhos então vamos dar uma olhada aqui nas cotações de hoje nas cotações que foram publicadas no dia de hoje uma água aqui lembrando para você compartilhar esse conteúdo e dar aquela curtida beleza essas aqui são as cotações que foram publicadas no dia de hoje e caramba cadê achei olha só essa cotação aqui achei muito curiosa muito curiosa vamos dar uma olhada nela aqui olha essa cotação comando militar do nordeste smartphone apple iphone xr de 64 gigas tela de 1.6 polegadas estão comprando o que? um iphone no caso não vou entrar no mérito da cotação que não vem ao caso a gente falar sobre isso agora mas aqui ele está tendo um direcionamento de marca então não vou entrar nesse mérito agora mas o órgão está comprando um iphone então se você conhece alguma revenda se você conhece alguém que venda celulares está aí uma ótima oportunidade vamos fazer uma pesquisa aqui nas casas do Bahia vamos dar uma olhada aqui estou fazendo uma pesquisa muito da sua ruim estou pesquisando aqui no google sem desconto sem nada às vezes eu consigo comprar mais barato então aqui 3.059 3.059 beleza se eu comprar aqui na Fast Shop vai dar 6.000 vamos botar 3.100 6.200 tem um camarada aqui que já botou 7.100 então teoricamente se a gente colocar 10% de imposto vai sobrar aqui uns 500 600 reais eventualmente esse cara ainda vai botar o preço muito para baixo na disputa então você se posiciona mas o que eu quero falar para você é o seguinte compra de tudo se você conhece alguém aí que faça a compra de celular ótima oportunidade para você vender a sua assessoria se o cara vende celular poxa é uma venda que o cara vai fazer essa é é uma venda às vezes pequena mas às vezes é a primeira venda que você faz com essa sua empresa que você está prestando assessoria iguais a essas cotações tem várias tem pregões de celular tem muita oportunidade para você estar levando aí para o seu cliente você estudando o mercado você analisando todos os pontos você gera muito valor lembra quando você vai procurar um cara que não atua no mercado você vai gerar um cenário para ele exatamente de ganho que é o que? buscar pelo prazer o cara caramba eu vou ganhar mais nossa eu vou me realizar então deixa eu voltar aqui então quando a gente está falando nesse caso aí que você está prospectando um cara novo é esse cenário aqui que você vai vender para ele olha você vai ganhar mais você vai conseguir escalar suas vendas sem aumentar custo então o cara vai ficar nossa é isso que eu quero é meu sonho é isso que eu quero então você vai fazer com que o cara consiga ter resultado sem escalar venda é uma coisa nova para ele quem é que não quer um negócio novo quem é que não quer fator a mais com um negócio que não estava no radar é isso que você vai vender para esse empresário vamos dar mais uma olhada aqui do da parte aqui das cotações de hoje material para construção civil rolo de pintura tijolo dois itens que estão desertos dois itens que estão desertos e um ponto muito importante que eu quero deixar claro aqui para você que tudo que eu falei com relação a assessoria se você pegar e colocar para a sua empresa você tem uma força absurda você não tem noção do impacto que você pode causar no seu negócio por exemplo vou até olhar nos seus olhos para explicar isso quando eu vou participar de uma cotação ou quando eu vou participar de um pregão eu sempre estudo quem possivelmente vão ser os meus concorrentes você já imaginou você participar de um negócio e você saber provavelmente aquela empresa vai participar você ter uma ideia de preço histórico por exemplo vou mostrar na prática melhor que mostrar na teoria vou te mostrar na prática vou entrar aqui no SIGA eu vou dar uma olhada aqui no B2J Analytics o B2J Analytics ele estuda o mercado ele estuda o ASGS por exemplo vou colocar aqui essa aqui que eu gosto bastante eu acho que é Japona vamos ver se tem algum pregão que já aconteceu de Japona imagina você até as vezes no caso da mesa de ping pong nessas mesas você saber eu já fechei aqui você saber que determinada empresa vai estar atuando que determinada empresa vai estar ali participando você tem uma noção de preço então vamos supor que você venda Japona e aí você ou você vende Japona ou você quer entrar no mercado de Japonas Japona é como se fosse uma um casacão assim que o pessoal do exército utiliza e olha só quantas Japonas são aqui 850 mil nossa desculpa 85 mil Japonas quando a gente pensa em exército o negócio é grande o negócio é grande vou fazer um cálculo aqui só pra você ver o tamanho dessa brincadeira aqui 85 1, 2, 3 o cara que ganhou ganhou 479 então a gente está falando aqui de 40 milhões de reais em um único negócio mas olha só vamos supor que você vai participar dessa oportunidade aqui só que você não sabe as vezes essa é a primeira participação você não sabe contra quem eventualmente pode participar você não tem noção do preço que o cara fechou sem noção da documentação você não sabe se esse cara já participa então se você estuda o mercado imagina o estrago que você pode fazer com a sua empresa então essas são as empresas que participaram aqui da dessa dessa disputa quem ganhou que foi a Textil MN e olha só o tanto de empresas que você pode analisar você pode analisar que é Brinco Mobile que participou aí você pode começar a ver fabricante você começa a estudar você começa a já ter uma previsibilidade aí do mercado e olha só olha só que legal isso que aconteceu aqui tá vendo que o cara que ganhou ficou na 12ª colocação por quê? hum por quê? eu te explico por quê todo mundo aqui foi desclassificado olha só Brinco Mobile foi desclassificado sim vamos dar uma olhada aqui CCM também CCM foi desclassificado aqui tem um motivo da desclassificação olha só isso aqui é muito forte então quando você for participar com a sua empresa você já sabe hum aqui no caso a Anaí foi desclassificada já sei porquê às vezes a Anaí não tá com uma documentação certa então se eu participar desse pregão e a Anaí tiver eu já sei onde eu vou pegar a Anaí eu já sei onde eu vou pegar a EBN eu já sei onde eu vou pegar a Estrela do Bonfim eu não vou jogar o jogo do preço vou até olhar nos seus olhos muito importante isso não joga o jogo do preço você joga o jogo da estratégia sabendo passo a passo você joga como a que a EBN jogou estrategicamente a EBN olha só vou te dar só uma ideia de preço tá o valor aqui da cadê deixa eu ir lá em cima o valor da EBN foi 479 reais o valor da Brinco Mobile foi 300 reais eu vou fazer um cálculo simples aqui tá calculadora 479 menos 300 o que que é isso a MN deu um lance de 479 e a Brinco Mobile deu 300 reais então tem uma diferença aí para as duas de 179 reais concorda comigo tá 179 reais é a diferença dos dois preços só que uma ficou na primeira colocação e a outra na 14ª colocação eu vou multiplicar aqui por pelo quantitativo vou multiplicar por 85 mil certo então só nessa brincadeira aí da da EBN se posicionar ela ganhou 15 milhões a mais são 15 milhões a mais no bolso lá do cara da EBN por quê? provavelmente seguiu uma estratégia não foi no jogo ou jogo do preço então imagina você tendo a possibilidade de fazer isso com a sua empresa você estudando os seus concorrentes você sabendo previamente como que foi o comportamento da cotação do pregão você sabendo quem possivelmente vai participar preço médio que o mercado está fazendo então você já consegue aí meio que se antever o que vai acontecer no pregão na cotação você já consegue com a sua empresa você consegue ter mais força você já vai sabendo eventualmente quem vão ser os seus concorrentes você já vai sabendo qual o preço normalmente que o pessoal vai colocar aqui no sigo você consegue fazer isso com alguns cliques com os seus concorrentes Obrigado.